Salve, eu sou esse pessoal! Muito boa tarde! Estamos aqui na Rádio Bittencourt, chegando já em Itabuão, galera! Estamos aqui na missão, vamos buscar um escapamento para entregar, uma entrega VIP. Em cidades próximas aqui, se combinar com antecedência, mandar um e-mail, a gente consegue fazer a entrega dos produtos do shopping do Mumu. Pessoalmente, e se for longe, vai via correio, ok? Pode ser SEDEX, pode ser PAC. Se quiser entregar VIP, a gente dá um jeito, galera. Acerta o valor do frete, a gente dá um jeito. Vamos buscar um escapamento que não tínhamos no estoque. Olha lá! Não ia falar nada, viu? Senão os caras vão falar que é preconceito ainda. Ixi, tudo no amarelo! Tudo no amarelo, no yellow. O que é que é isso, meu? Olha a moto, que louca! Que loucura! Que loucura, a motinha! Que estranho, tá com tudo a moto ali. Tudo fora do ar, os faraões aqui. Porque aqui em São Paulo, assim, a CET, nas regiões metropolitanas, pelo menos a CET, na cidade de São Paulo, o radar é inteligente. Quando começa a ameaça chover, ou começa a chover. O que a tia faz também? Ele começa a ficar no amarelo, piscante, pra avisar que vai chover. Ou que tá chovendo. Ah, galera, é complicado. É complicado.